Música Queremos a fé que não der palco é o poder Queremos a fé que não der palco é o poder Queremos a fé que queremos a fé que queremos Queremos a oportunidade de mudar essa realidade agora, entendeu? Chega da gente só vir aqui, escrever papel e moção e esperar que o nosso desejo vai ser aceitado. Temos que pensar uma evolução para o financiamento cultural. Chega de editais, chega de carta marcada, chega de questionário só para o produtor preencher. Queremos que o realizador diga sobre a sua obra. Temos que arrumar um outro formato, autodeclaração, convivência. O Ministério tem mais de 2 mil funcionários. Visite os projetos. Dá para, em 365 dias, conhecer todos os projetos desse país. É inadmissível ficar em gabinete, coordenando de internet e blog. Isso não dá mais. A tragédia tem que acalmar, na 200 já, não tem como é que eu vá.